E a erva mate, o HDE, que já foi chamada de curupi brasileira, até com o nome curupi na caixa. Que papo doido é esse, hein? Isso já deu uma treta, mas calma que eu vou te explicar tudo direitinho. E alguns clientes chegavam na minha loja na época e perguntavam se a curupi que eu vendia era a curupi original ou era a curupi brasileira. E eu na época ficava pensando... Como assim, cara? Original? Como assim brasileiro? Porque eu só conheço uma curupi, que é a curupi paraguaia, padrão descansado, essas que vocês já viram vídeos aqui no canal. Mas antes de começar, eu preciso te falar que tudo que eu vou dizer aqui é informação pública, tá? Tá lá no site do JusBrasil e eu vou deixar o link no final do vídeo pra poder conferir mais tarde. E uma disputa legal aconteceu entre o Laboratório e Herbosteria, Santa Margarita S.A., que é a curupi que a gente conhece, e a UHDE, Empocatadora Comércio, Importação e Exportação Limitada. Ou só a UHDE. Ali de Dourados, Mato Grosso do Sul, sobre o registro da marca Ervamate Curupi. E em meados de 2008, a empresa Curupi, que é de indústria paraguaia e que já era conhecida em diversos locais do mundo, descobriu que uma marca brasileira também estava vendendo curupi no Brasil. Mesmo nome e a embalagem, digamos assim, bem parecida. Mateadores, que treta. A questão toda é que, pra te ter exclusividade de uma marca, precisa fazer um registro num órgão específico que analisa e faz a regulação. No Brasil, esse órgão é o INPI. No Paraguai, é o DINAP. Mas como faz quando uma marca é registrada num país, mas precisa ter a proteção em outro país, diferente, por exemplo, do Brasil? Pra isso, existe a Convenção de Paris, que é um tratado internacional que o objetivo é facilitar as leis de propriedade intelectual entre os países que fazem parte, o chamado signatários. É uma das mais antigas e mais importantes convenções internacionais nesse campo de registros. E esse tratado ajuda a garantir a proteção das marcas que são bem conhecidas, notarialmente conhecidas em outros países, mesmo que elas não tenham sido registradas localmente. Imagina tu, por exemplo, ter uma marca conhecida no Brasil e tu ter que registrar ela em todos os outros países. Não ia dar certo, né? Mas aí que vem o problema. A aplicação da Convenção de Paris pode ser limitada quando não tem um acordo específico entre os países envolvidos. No caso em questão, o Brasil e o Paraguai, eles não tinham nenhum acordo bilateral, o que não garantia a proteção recíproca das marcas registradas em cada território. Ou seja, a Convenção de Paris, ela te dá uma proteção geral, mas dependendo do local, precisa de algo mais específico. Ou seja, a Curupi registrou sua marca no país dela, o Paraguai, e a UHDE resolveu registrar o nome Curupi no Brasil, porque ela viu que o registro estava liberado no Brasil. O INPI, que é o órgão aqui do nosso país, deferiu, ou seja, deu o ok para a UHDE. E a UHDE começou a vender, tudo dentro da lei. Briga na justiça. Foram anos de disputa judicial. E entre 2008 e 2015, muitas Curupis brasileiras foram vendidas nesse período. Aí tu já imagina o nó que deu na cabeça dos tererezeiros, né? Visto que a Curupi paraguaia, que é do Paraguai, mas era original, digamos assim, também estava sendo vendida normalmente. Ou seja, tinha duas Curupi sendo vendidas no mercado ao mesmo tempo. Só que o padrão paraguaio de erva mate é diferente do padrão brasileiro de erva mate. Tu que me acompanha no canal já sabe. Mas se tu não conhece, basicamente o padrão paraguaio é um padrão mais envelhecido, repousado. E o padrão brasileiro é um padrão mais fresco, mais verde. Os sabores são diferentes. Não tem melhor e pior, é diferente. Lembra dos meus clientes lá do começo do vídeo que eu te falei? Perguntavam se a Curupi que eu vendia era original ou era brasileira? Agora fica fácil de entender a preocupação deles, né? O sabor era diferente. Inclusive eu vou fazer uma análise da erva UHDE para dizer para vocês o que eu acho, né? Se tu não quiser perder, se inscreve no canal. O laboratório Santa Margarita entrou com uma ação, obviamente, contra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o NPI, e também contra a UHDE empocotadora, buscando a anulação do registro da marca erva mate Curupi, que foi concedido pela INPI, né? Para a UHDE empocotadora. Basicamente eles queriam que negasse o direito deles de utilizar, o direito da UHDE, né? De utilizar o nome Curupi no Brasil. A Curupi alegou que esse registro violou a lei da propriedade industrial, pois infringiu o artigo 126 de uma lei, a 9.279, que protege marcas notarialmente conhecidas, e também outros dois artigos da mesma lei, tá? O laboratório Santa Margarita afirmou que registrou a marca Curupi no Paraguai em 1997, e ela renovou o registro em 2008, e que a marca era conhecida internacionalmente. Como eu disse, esse processo acabou se arrastando por anos, e tanto o INPI quanto a UHDE, eles afirmavam que não havia acordo entre o Brasil e o Paraguai para garantir a proteção da marca do Curupi, né? No Brasil. Aí o processo foi, voltou, foi, voltou. Anos depois, após várias análises aí do caso, o juiz decidiu a favor do laboratório Santa Margarita, ou seja, da Curupi Paraguaia. Invalidando o registro da marca Ervamate Curupi, que tinha concedido a UHDE na época, né? Fim da linha para Curupi brasileiro. E apesar da falta de acordo, né, entre o Brasil e o Paraguai, o juiz decidiu proteger a propriedade intelectual da Curupi, que já era uma marca conhecida internacionalmente. E aí, meu amigo mateador, o que tu achou dessa disputa? Será que a decisão do juiz foi acertada? Ou será que a UHDE tinha o direito de continuar utilizando o nome Curupi? Me diga aqui nos comentários. E se toda essa pesquisa que eu fiz não vale a tua inscrição no canal, então eu não sei o que vale. E o nosso canal ainda é pequeno, né? Então a tua curtida ajuda que o YouTube entregue para mais gente. Te vejo no próximo vídeo, talvez, quem sabe, com outra curiosidade. Tchau!